Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje eu vou compartilhar 5 dicas para iniciantes sobre SEO para WordPress. Então, no vídeo anterior eu tinha falado sobre Google Search Console, se você quiser dar uma conferida, tem o vídeo aqui na descrição. Mas esse vídeo vai ser dedicado para as pessoas que estão iniciando com WordPress e SEO e querem saber por onde começar. Então, primeiramente, o que é SEO? SEO é a sigla para Search Engine Optimization. É o termo utilizado para técnicas de otimização do posicionamento do seu conteúdo em motores de busca. Então, quando eu falo motores de busca, isso se aplica a diversas plataformas. Então, a gente está falando de site WordPress, então a gente vai buscar o nosso posicionamento na busca do Google ou do Bing. Mas a gente também pode falar de SEO para vídeos, então a gente pode aplicar SEO nos nossos vídeos do YouTube para melhorar o nosso posicionamento dentro da busca do YouTube. Então, SEO é um assunto bem vasto. Mas nesse caso, a gente está falando sobre SEO para WordPress, então o nosso foco vai ser o Google. Então, falando sobre os termos relacionados a SEO. Então, aqui no canal, sempre eu fico falando desses termos. Mas se você está iniciante, quais são esses termos? Então, o primeiro termo é índice. Ele nada mais é o que o Google faz com a web. Ele vai começar a criar um índice, mapear a internet, listar todos os sites com título, descrição e o endereço daquela página. E tem outro termo que é muito usado, que é o termo indexar. Ele vem da versão em inglês, index, e a gente bota um aportuguesado aí e a gente chama indexar. Então, esse termo de indexação é nada mais que o Google varrer um site e adicionar aquele site na busca. Então, o segundo termo é o crawl ou o processo de rastreamento. Então, o crawl ou rastreamento é simplesmente o processo. Então, quando você escutar sobre crawl ou rastreamento, nada mais é que o termo utilizado para essa ação de indexar a web. E o terceiro termo é o crawler. O crawler é o nome dado ao software que faz o rastreamento. É o rastreador do nosso conteúdo. E dentro do Google, ele tem o nome de Googlebot. Então, o Googlebot é o nome dado ao crawler do Google. Mas o crawler em si, esse software, ele pode aparecer em diversas aplicações web que tenham muitos dados. Então, se você tem um marketplace, por exemplo, a Amazon, com certeza você tem um crawler lá dentro que vai fazer o mapeamento do conteúdo, que é uma estrutura separada. Então, até no YouTube também tem um crawler do YouTube que vai mapear os vídeos dentro do YouTube e fazer a listagem e depois cuidar da indexação. Então, eu estou usando todos os termos agora dentro da busca do YouTube. Então, esses são os quatro termos que vão aparecer bastante aí. Então, agora vamos às nossas dicas. Então, se você tem um site WordPress, a primeira dica é escolher um tema SEO-friendly. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas vão escolher um tema simplesmente porque aquele tema é bonitinho. Vai lá, instala e quando vê, seu ranqueamento começa a cair, se for um site que já existe. Se for um site novo, a pessoa nunca vai ver porque aquele site desengrenou. Então, como é que você sabe que aquele tema é SEO-friendly? Então, o primeiro passo, você pode ir em uma ferramenta de teste. Existem várias ferramentas de teste para SEO. Eu depois posso fazer um vídeo listando essas ferramentas. Mas, uma ferramenta que é simples, que você pode utilizar até no seu browser, é o Lighthouse. Se você não conseguir acessar o Lighthouse, você pode simplesmente ir no endereço web.dev.measure e lá você vai fazer o teste do seu tema. Então, se você não tem o site publicado ainda e se você quer escolher um tema, geralmente os temas têm uma página onde ele tem um demo daquele tema rodando e um conteúdo fake. Então, você pode utilizar aquele endereço e jogar nessa ferramenta de teste e checar se está tudo ok. A segunda dica é algo que, no começo, eu fiz bastante. Que era, basicamente, eu começava a trabalhar no site, fazia todo o layout, fazia o tema, desenvolvia o site. E, para não ter nenhum problema, eu marcava essa opção de visibilidade, né? Para os motores de busca não indexarem aquele conteúdo. E, depois, o que acontecia era, quando eu finalizava aquele projeto, publicava, aquela marcação ainda estava habilitada e o Google Bot não ia indexar, né? Porque tem uma mensagem lá para os bots dizer, olha, não indexa esse conteúdo. Então, se você tem um site WordPress que acabou de publicar, então, verifique se essa opção está desmarcada, ok? Porque ela tem que estar desmarcada, né? Que é, eu não quero evitar que os motores de busca analisem o meu site, né? Sim, eu quero que eles vão lá e naveguem e indexam o meu conteúdo. A terceira dica é referente a links permanentes. Então, acredite que aí 90% das pessoas usam já links permanentes. Nada mais é que um recurso que vai converter a URL padrão do WordPress, que geralmente é a interrogação, o P e o ID do post, para uma URL que vai ser o nome do post. Então, isso é muito importante, porque se você trabalha com palavras-chave, a palavra-chave estiver lá na URL, já é um fator que vai melhorar o ranqueamento do seu conteúdo. Então, sempre utilize os links permanentes com o formato SEO-friendly. A quarta dica, eu já tinha comentado no vídeo anterior do Google Search Console, é enviar um sitemap para o Google Search. Então, esse item é muito importante, porque basicamente é o mapa do seu site. Então, eu vou entregar para o Google e dizer, olha, Google, se você quiser navegar no meu site, está aqui o meu sitemap. Então, tem dois itens aí na referente ao sitemap. Esse sitemap que eu estou falando é o sitemap.xml. Ele é específico para motores de busca, né? Muita gente confunde o sitemap.xml com o mapa do site, ou o sitemap, que é uma página HTML com todos os links. Essa página, particularmente, são para os usuários, né? Simplesmente ir lá e navegar no seu conteúdo. Então, para isso, se você quiser enviar o sitemap para o Google Search Console, você pode criar uma conta no Google Search Console, conectar o seu site e enviar o sitemap. Então, só um lembrete, né? Eu já tinha comentado anteriormente. Desde a versão 5.5, eu estou lembrando, né? Batendo nessa tecla bastante, por quê? Eu analiso sites todos os dias e ainda encontro WordPress com plugin de SEO e com plugin de sitemap.xml, né? Se você está utilizando o plugin de SEO, você não precisa instalar um plugin extra de sitemap.xml, porque o plugin de SEO já faz esse tratamento e também, se você não tiver um plugin de SEO, o WordPress também já faz esse tratamento de gerar sitemap por padrão. Então, você não precisa ter um plugin extra lá para ficar atualizando ou para estar se preocupando com aquele plugin. Então, muita gente utiliza, não é mais necessário. Dentro do próprio WordPress, você consegue fazer isso. Se você quiser remover o plugin, basta simplesmente atualizar no Google Search Console o endereço do seu sitemap. Então, eles vão bater porque são o mesmo conteúdo. E agora, a última dica, né? Instale um plugin de SEO. Não invente a roda, né? O plugin de SEO, ele vai ser o seu guia, né? Ele vai dizer onde você precisa melhorar, quais são as palavras-chave que você precisa trabalhar. Então, o plugin de SEO é algo extremamente importante, né? Se você não tem um plugin de SEO, né? Trate de instalar porque ele vai sair seu melhor amigo na hora de você otimizar o seu conteúdo. Mas, só um lembreito, né? Muita gente pensa que fazer SEO é simplesmente instalar o plugin de SEO e largar o plugin de SEO lá. Não é. Se você tem o seu conteúdo, então você tem que ir post a post e adicionar as recomendações, né? Muitas vezes, esse plugin, eles têm um semáforozinho lá, né? Que diz como é que o seu conteúdo está otimizado. Então, o ideal é você deixar o seu conteúdozinho verde. Mas, não quer dizer que esse semáforozinho verde, né? Você está abalando. Não, né? Você está seguindo todas as recomendações técnicas. E a última dica, né? É sobre conteúdo. O conteúdo, no final, é o conteúdo é rei, né? Content is king. É o termo aí que é sempre falado. Ele vai ser a chave do seu sucesso. Se você não tem um conteúdo bom, não adianta fazer a otimização que o seu conteúdo não vai ranquear. Porque os usuários vão entrar no seu site, vão ver o conteúdo, não vão gostar e vão sair. Então, né? Você precisa focar, antes de tudo, no seu conteúdo e entregar conteúdo de qualidade. Ok? Então, essas são as minhas dicas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Deixa aí nos comentários quais são as suas dicas. Essas dicas são para iniciantes. Depois, a gente vai voltar aí e vai falar mais sobre esse assunto. Beleza? Então, meu nome é Felipe. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!